Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um Punto Atrativ 1.48 Válvulas Flex Veículo do ano de 2014, completíssimo Farões de guilhas Aro 15 com perfil do pneu 185-60 Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Vou mostrar para vocês a parte interna Possui vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Banco do motorista com ajuste de altura Bancos em couro Veículo está muito novinho mesmo Possui direção hidráulica Airbags duplos Volante com regulagem de altura Vou mostrar para vocês o painel Veículo também possui freios ABS Esse é o painel Veículo com 30 mil km rodados Está novíssimo mesmo CD player com MP3 Desembaçador traseiro Air quente, ar condicionado Câmbio de 5 velocidades Mais a ré Airbags duplos Veículo completinho mesmo Para você que está buscando um veículo Que ofereça uma excelente relação em custo-benefício Um veículo econômico para o dia a dia Mas não abre mão do carro com direção hidráulica Com ar condicionado De um veículo completo Com certeza o ponto vai te atender muito bem Os bancos traseiros possuem 3 encostos de cabeça Vou mostrar para vocês o porta-malas Esse é o porta-malas E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar E isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro, leilão Ou até mesmo locação Está aí, ponto Só aqui na Classific Carros Nosso endereço é Rocarina Florencio 9410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é VocêDeCarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Essa é a Classific Carros Negociando veículos E fazendo, amigos Vem para a loja, vem!